É tanta informação sobre o microagulhamento que a gente vê por aí do tipo O microagulhamento é uma técnica incrível, tem inúmeros benefícios, todo mundo tinha que fazer microagulhamento E aí possa ser que surja uma dúvida, se esse negócio é tão maravilhoso assim, será que eu posso fazer em casa? É seguro ou é melhor eu procurar uma profissional? É sobre isso que a gente vai conversar agora e a gente vai avaliar os prós e contra cada uma dessas opções Primeiro nós vamos falar sobre fazer o microagulhamento em casa Tem vantagens? E se a gente for pensar de forma bem genérica, sim, tem vantagens E a maior delas é a acessibilidade Você pode adquirir o seu próprio dispositivo sem gastar muito e fazer o procedimento em sua casa, no seu tempo Sem precisar marcar horário em clínica, parece ser bem conveniente, não é verdade? Mas eu já te digo que é preciso ter cautela com relação a isso Porque os riscos são muitos e incluem infecções Porque convenhamos, na nossa casa a gente não tem um ambiente estéreo como o de uma clínica Muitas vezes a gente não sabe fazer a higienização correta da pele Às vezes a gente reutiliza o rolo, guarda ele lá para poder usar de novo e de novo e de novo Não sabemos o produto que vai ser utilizado, se esse produto está contaminado ou não Então a infecção acaba sendo um risco super real e pode ser um dos principais Mas além dele, pode acontecer mancha na pele, ferida, alergia Sem a técnica correta a gente pode acabar danificando a pele e causando até cicatrizes E claro, sem a experiência de uma profissional os resultados podem ser bem inconsistentes Acabei falando aqui as vantagens e as desvantagens do microagulhamento sendo feito em casa, não é verdade? Agora a gente vai ver o microagulhamento sendo realizado por uma profissional vantagem e desvantagem Para depois a gente comparar os dois e ver se pode ou não fazer o microagulhamento em casa Bom, quando você escolhe uma profissional qualificada, você está optando pela segurança e resultado mais garantido Isso porque a profissional sabe exatamente qual o melhor comprimento de agulha para o seu tipo de pele Para a disfunção que você quer tratar Como vai ser realizado aquele procedimento da forma segura Para poder garantir os resultados E esses resultados vão ser superiores ao que a gente teria se a gente realizasse o procedimento em casa Além disso, o ambiente da clínica, do consultório, ele é estéreo A profissional, ela sabe fazer a sepsia, a anticepsia correta E tudo isso vai reduzir drasticamente o risco de infecção Tem também um outro fator, né? Que é a qualidade dos equipamentos Ela sabe o rolê ideal registrado na Anvisa O produto adequado para ser utilizado E tudo isso vai garantir um resultado mais eficaz Por outro lado, nós temos que falar sobre o custo E ele aqui pode acabar sendo uma desvantagem Porque quando a gente faz um microagulhamento com uma profissional A gente vai precisar de um investimento maior Especialmente porque podem ser necessárias múltiplas sessões Para a gente poder alcançar o resultado desejado Então isso acaba sendo um ponto negativo, digamos aí Mas é um entre vários pontos positivos que eu falei aqui, né? Vamos combinar Eu até entendo que a decisão entre fazer o microagulhamento em casa Ou com a profissional Ele depende de vários fatores Incluindo condições financeiras, disponibilidade para compromisso E também o quanto você valoriza a segurança E a eficácia do procedimento Mas deixa eu confessar uma coisa para você No fundo, eu acredito que é muito mais a desinformação Do que a valorização da segurança E também a vontade que a gente tem de fazer algo Que a gente deseja muito e às vezes a gente não pode Então às vezes a gente quer muito fazer o microagulhamento Quer muito aquele resultado Quer muito aquele efeito ali que o procedimento vai proporcionar E a gente não tem como fazer isso como uma profissional Então é muito mais essas questões do que de fato Você não pensar na segurança da sua vida, da sua pele Enfim, eu penso dessa forma, né? Às vezes a gente também vê muito na internet Que é simples, que é fácil E a gente acaba acreditando nisso E não vendo tanto risco Então entra ali vários fatores O de querer muito algo De querer aquele resultado E ver todo mundo fazendo E as pessoas falando que é fácil Que não tem problema Que não tem risco A gente acaba entrando naquela pilha E acreditando nisso Eu sempre falo para as minhas alunas E para todo mundo que me acompanha Que nós, seres humanos A gente gosta muitas vezes do que é fácil Às vezes a gente gosta daquilo ali Que a gente sabe que é enganoso Mas a gente acaba acreditando Então, por exemplo Quantas vezes a gente vê um anúncio lá Emagreça 30 quilos em uma semana E a gente vai correndo lá clicar para ver A gente sabe que isso não acontece Que as coisas não funcionam dessa forma Mas a gente escolhe acreditar naquilo Porque, cara, é muito legal para a nossa mente Para o nosso psicológico Para o nosso emocional E aí a gente acaba entrando naquela pilha E acreditando naquilo ali Que a gente sabe que não é verdade Então isso acontece muito também Nos procedimentos estéticos Às vezes a gente quer muito aquele resultado E a gente vê tantas informações De que aquilo é simples Pode ser feito em casa Não tem risco Que a gente escolhe acreditar naquilo E a gente deixa um pouco de lado Ou a gente não vai se aprofundar Ou não vai buscar Sobre as complicações E os riscos reais Que envolvem aquela prática Então eu acredito muito nisso Então eu falo assim Com relação a não prezar Pela segurança da gente Mas eu sei que tem um contexto Muito maior ali por trás Não é só tipo Ah, você não se importa com a sua vida Ou você não se importa Com os riscos envolvidos no procedimento Então tem muitas camadas aí por baixo Que eu sei e eu entendo E agora eu vou aliviar aqui Um pouquinho pra você, viu? Não vou ser aquela taxativa E falar assim Eu não faço em casa de jeito nenhum Não, vou dar uma solução aqui pra você Então se você está pensando Em fazer o microagulhamento em casa A forma mais segura E a minha dica é Utilizar rolé com comprimento de agulha De 0,25mm a 0,3mm Não coloque uma pressão intensa E nem faça muitos movimentos Em um mesmo local Lembra Não precisa sangrar E você não vai utilizar esse rolo É pra sangrar o seu rosto inteiro Não faça isso Assim você vai ter, né Menos riscos de infecção grave De hiperpigmentação De cicatriz inestética E você vai conseguir também Melhorar a textura da sua pele Potencialização dos produtos Que você vai utilizar Seja pra rejuvenescimento Pra mancha ou para outras disfunções Então Utiliza, né Comprimentos de agulha menor Uma pressão leve Nada muito intenso E não precisa, né Do sangramento Combinadas Nada de ficar aí Utilizando rolé Até o rosto sangrar Porque Não precisa disso E vai ser mais seguro Pra você Inclusive, né Essa forma aqui Que eu tô falando pra você É muito comum De ser utilizada Esse comprimento, né De agulha Essa forma E vários países Utilizam pra poder fazer Skincare E favorecer a permeação De ativos Então, muita gente Utiliza, inclusive Todos os dias O rolé ali, né Dessa forma Com esse comprimento De agulha Que é menor Pra poder, né Facilitar a permeação De ativos E fazendo parte ali, né Do skincare Mas, ó Mesmo com esse comprimento De agulha Informe-se bem Sobre o procedimento Pesquise muito E se possível Converse com uma profissional Antes, pra poder entender Melhor sobre o procedimento Como realizá-lo De forma segura Principalmente Com relação A técnica De aplicação E também, né Pra você ver Quais ativos E produtos Podem ser associados É importante falar, né Que essas escolhas Elas vão depender Muito da disfunção Que você vai tratar Do seu tipo de pele Da característica Da sua pele Então, essa ajuda Ela será muito importante Mesmo para a realização Do microagulhamento Em casa Agora, se você quiser Utilizar comprimentos Maiores Que vão gerar Uma agressão maior Mais riscos De complicações Eu sugiro Que você busque Uma profissional Pra poder fazer O procedimento Em consultório Nada de fazer Microagulhamento Em casa De forma irresponsável É melhor a gente Buscar, né Uma profissional Juntar ali, né Uma graninha Buscar profissional E fazer o procedimento Com segurança Agora, fala aqui pra mim Se você pensa Ou você já fez Microagulhamento Em casa Como é que foi Eu vou amar saber E continuar conversando Com você Se meu conteúdo Já te ajudou Eu te ajudo E você puder Seja membro E apoie o nosso canal Assim eu consigo Seguir dedicada A esse trabalho E trazendo mais conteúdo Pra poder te ajudar O link pra isso Está na descrição Desse vídeo Ou então No primeiro comentário Fixado Caso você queira saber Mais sobre estética Se inscreva no canal Caso você ainda Não seja inscrita Pra poder receber Todos os conteúdos Pra me ajudar Deixa o like No vídeo Comenta muito Muito mesmo E compartilha Esse vídeo Aqui com todo mundo Eu te espero No próximo vídeo Beijos Tchau